E o requerimento 55, caro presidente, público aqui, ouvinte, se trata também ao Poder Executivo que tomam providência em relação à estrada, carroçave que liga o povoado Mangueira ao povoado Saco Verde. Vendo que demais estradas aí, bonita, que liga o povoado Bonita, liga o povoado Saco Verde aqui, indo pela Baixa Velha, encontra-se recuperada. E aquele trecho está intransitável, visitando ali, também passando para aquela estrada, vi o problema que ali se encontra quem transita por ali. Então, o meu requerimento é nessa providência que seja encaminhada ao Poder Executivo e de imediato sejam tomadas as providências para que seja recuperada aquela estrada. Senhores vereadores, o requerimento do vereador Derezvan, que acaba de fazer a defesa, enquanto em votação os vereadores foram a favor, permanecer sentados, foram contra, fico de pé. Aprovado por unanimidade.